Olá pessoal do YouTube, bom dia pra vocês Rapaziada, e hoje voltando Voltando aí aos vídeos pessoal E hoje vai ser o rolê de Minibug Vamos lá rapaziada, vamos lá Pessoal, Minibug já tá funcionando lá hein A gente tá ligado Vamos lá pessoal A gente tá ligado 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 Pessoal, vocês viram aí, andando de mini bugger para a extrema. E aí pessoal, o Burguinho arrumei, o Vlogs estava passeando aí, vocês viram aí, beleza? Vou fazer um vídeo também lá para o nosso canal, né Vlogs? Estamos tudo misturado aqui, é Vlogs, extremo, canal do Rinaldo também. Como é o nome do canal do Rinaldo, Vitor? Nossa, eu esqueci, eu esqueci. Como é que é? Eu esqueci. Ele vai ficar bravo, hein? É. É vida real. É, vida real no campo, né? Aventuras. É. Pessoal, se inscreva ali no canal dele também, pessoal. Isso, inscreva-se ali no canal do Rinaldo. É. Você não precisa acreditar por parte? Não precisa cortar por parte?